Olá, pessoal! Oi, Ui! Muito obrigado! Você vai com o cara! Você vai com o cara! Muito bom! Muito bom! Muito bom! Vamos lá! Prendeu! Alguém quebrou alguma coisa? O cara? O cara? O cara? A hora? A hora? Há então! A hora? Ah, achei ele. Um inimigo, um inimigo forte. Vamos tentar? Não está passando, não está passando. Não está passando! Não está passando! Ah, a minha forma não é passando! Não está passando! Ah, não está passando! Tem a missão! Ele é um monofogo, ele é um monofogo 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 não vale a pena ficar explorando, não sei para que serve esses negócios ele transforma os inimigos em pedra vamos dar o que é da minha vida não dá nada que lugar bonito que lugar bonito vamos lá, vamos continuar no caminho dá aquela salvada que lugar bonito que lugar bonito que lugar bonito que lugar bonito aqui no caminho isso é a cidade de Elistania É uma bola de água em cima dessa cidade. Aqui é o maior município do mundo do mundo! É o único município do mundo que se chama Eristania, mas... ...e era uma pequena cidade. É isso aí. Ok. Eu quero ir Ah! Olha o tamanho dessa cidade, Jesus Cristo Pra que isso tudo? Bom, muito bem. Oh! Houve pessoas em Arrisa. Você tem em que estar aonde você? Mas isso ainda está decidido. O que parece é o que está decidido. O que está acontecendo? Sim! O nosso caminho é um pouco mais rápido. Não, não. Ainda não há o nome do Elisthania, é o primeiro lugar de Elisthania. Lá, há um pouco de desigualdade em Elisthania, e eu vou pedir a Mico para a Fairey. A Mico não tem que fazer. Se a Mico não está fazendo o que tem que fazer, se a Mico não está fazendo o que tem que fazer, se a Mico não está fazendo o que tem que fazer, Oh, o quarto no palácio! Quarto no palácio! Uh! Quarto no palácio! E a cidade está em um lugar da cidade. O lugar da cidade está um lugar maravilhoso. Então, então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Moutorian, onde vai? Eu disse que antes estava a fazer isso, mas é um lugar da cidade. Eu quero ver a cidade. Eu gostaria de ver uma cidade. Você acha que Ramco também tem uma cidade? Vamos lá, vamos lá. falar com ninguém não sentineu espia porém Obrigado 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 Onde você está no primeiro lugar? Ah, deixa eu falar com ela para ver se tem alguma coisa que apreste Ah está tocando? Beleza Maruto Que bonitinho. Tem alguma coisa aqui. O que é isso? A melhor é de coisa, é de boa, boa. Ué, ué. Oh, é esse bairro. Será que é melhor... melhoraria alguma coisa? Não, é isso. Ai, ai, não. Oh. Para com palhaçada. O TAMANHO NÃO SEGURAR artístico de Trials of Manopra Visions cara sim a riqueza de detalhes a quantidade de coisa para fazer oh meu Deus se voltem cara o Kumamitsu e para a que bonitinho o e aí o e o e o Nicola em cima opa vamos subir o momento ele vai mostrar o Paulo para mim E Corocóin. A Palamira. Não tenho certeza. Tudo bem? Desculpe, eu me desculpe. Tudo bem? O que é que eu sei? Mas é que eu sei, é que eu estou me desculpe. Eu sei que eu estou me desculpe. Eu vou deixar um pouco休itar para você. Eu vou deixar você. Eu vou me desculpe. Todos os EUA estão me desculpe. Nós também estou nos juntas. Eu não estou com certeza. Eu vou deixar você. o 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 banheiro que você podia usar na Legend of Mana que loucura isso aqui está me lembrando o Tales of the Abyss que tinha na capital tinha a alta classe e a baixa classe e aí o o replica replica ele ficava no na alta classe que ele era para ser o 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 que tinha aparecido? O que é que foi? Magic Smash Summoning Magic Que loucura Eu acho que ele tem um Summoner Vou roubar o Takashita O que vocês tem para mim? O que? É uma coisa que você tem naquele lugar O que? Eu acho que eu vou pegar o que eu tenho que subir Tem que ir Tem que entrar no cartelo oi a gente e a e vamos ver se eu consigo falar com o Nicolo mesmo sem o merlot e o meu meu negócio aqui oi 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 e não deixa o mona assim então e subir né meu Deus olha a estrutura giganteixa que nervoso e ai que bonito é uma piscina é uma piscina é a xixina e aí e aí e aí e aí e e aí e aí e aí que loucura mano mas é uns locais assim, olha o trabalho que eles tiveram para fazer um troço desse uma estrutura megalomaníaca não 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 quero ativar a Katsina agora não é coisa do outro lado é isso essa aqui é a capital dos homens pássaros de Xenoblade um Hylian né não não é Hylian não, Hylian é a Zelda como é o nome mesmo Amelie é o que Raientia bom agora vamos lá na cutscene né porque eu não posso fazer nada liberar mais um para ficar todo mundo bom 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 b bom bom E? Ah 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 Um Eu acho que isso é difícil de continuar. Eu vou voltar antes de você, por favor. Por favor, não se preocupe. Por favor. Por favor, por favor. Por favor, por favor. Certo. Minhaco tem muitas coisas que se juntam. Então, você pode encontrar um bom dinheiro para o povo. Por favor. 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 Vamos lá, no colo ainda. Você vai ficar para lá, então vou entrar no castelo. Ele vai ficar em outro lugar. Vamos lá, no colo ainda. Palamina, o que você amarrou? O que que você amarrou? O que você amarrou? Você já amarrou sua calda, hein? Tu é burra, é? Tá achando que é o quê? É disfarce do Scooby-Doo? Um pouco, vamos para o que? O problema da Palamina é que basicamente todas as roupas dela são curtas. Se eu puder botar essa roupa que ela tá aí para ela lutar, eu super vou ficar feliz, ela ficou bonitona. Eu acho que tem um livro que tem que comprar na cidade, mas... Hina, eu me lembro de ler a roupa que ela me enganou. Eu acho que é muito engraçado. Ok. Vamos lá, vamos falar com a Hina. Hina, eles me mandaram tomar vergonha na cara. Você vai ter que dormir sem migo. Ah, o que é que você quer? Sim, tudo bem. Você não precisa falar com a Miko. Mas, eu sou a Hina. Você viu o que é que você quer? Nessa parte, você já está lá atrás de mim? Ah, é isso que... O que é que você quer saber a minha vida? Não, eu sou a Hina. Tem que ir a minha vida para mim. É complicado. Mas, enfim... Tive aqui uma estrada enorme. É muito engraçado. Quando você ir ao Cêidão, você irá ver o hino também. Ah... Obrigado por assistir. Eu acho que é um pouco melhor. Você não é Palumina? Não, eu sou... Se você olhar, eu vou fazer o seu caminho. Sim. Eu sou a Palmyna. Eu sou a Moutreya, eu estou com a mão de uma mão. Eu estou com a pessoa que está aqui em Eristania, Nikita. Você está com um senhor de Nikiita em japonês. Você pode me contar um segredo, eu vou morrer mesmo. Se você é um herói, você é um herói. Eu também sou a herói. Há alguns dias atrás, eu pedi o herói. Você já sabe que você é... Você pode me contar um herói. Você pode me contar um herói. Mas... É estranho. Você não sabe isso. Você pode me contar um herói. O que é isso? O que é o pai? Bem, você é o Nikita. O pai é o Nikita. O pai já sabe que é a alma da água, mas ela não quer morrer, morrer, porque senão... quem vai ficar no trono? A história é a minha mãe dessa cidade, Fredo. A sua vida é uma zona, e a minha vida é uma zona, e uma zona, a uma zona, e uma zona. Para ser uma mulher, você é uma pessoa que está ligada ao seu lado. Você é um homem que está ligado ao seu lado. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Eu sou uma esposa que eu sou de um monarco. Eu sou de um monarco para o meu. Eu sou de um monarco para o meu. Eu sou de um monarco para o meu. Eu não me respondi. Eu não me respondi. Eu tenho que ficar bem. Eu vou agora. Eu agradeço a você. 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 A minha esposa é o futuro. A minha esposa é o futuro. Quando você morre, você precisa de um monarco para o caminho. Vamos ao antigo. Eu acho que a minha esposa é o que você morre. É o que você morre. Ah 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 Mas parabéns pelo futuro Ela vai morrer 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 Ah É Bem... Eu estou muito feliz! Obrigado! Foi bom. Se o dia do céu não se vê na terra, se o dia de amanhã, o dia de amanhã, o dia de amanhã, o dia de amanhã. Isso é muito lindo, né? Vamos lá. Eu vou para o dia de amanhã. Se me derrubar, é muito difícil. A parte de amanhã, eu vou para o dia de amanhã. Valu, eu muito obrigado a você. Eu quero ser muito importante. Eu gostei de ter que rir. Eu acho que eu gosto de rir. Eu gosto de rir. Hina, eu gosto de ver com a alegria. Ai, é que... A hora de ver com a alegria. Sim, sim. Eu pensei que a noite até amanhã, mas... Foi um momento. O caminho até o fim... Era mais longo pra sempre. Hum? Hina, o que é? Hum, não é nada. Vamos lá. Há? Um pouco, vamos desculpar. Eles estão flertando. Outra. O que é isso? O que é isso? Não pode ser igual a você. Ainda que o tempo até agora, o Mizo no Mico não pode ser indicado. Agora, se você decidir, eu vou decidir. Mico no皆様, 4年に 1度の旅立ちの時が来ました あの人,噴水広場でモートリアにぶつかった人やんな 本当だ 土と月,それぞれを司る Micoが失われ 私たちの世界は破滅へと近づいていました しかし今宵,この聖堂には月の巫女がいらしています 月の巫女、モートリア様 エテラナが再び時を取り戻したこと 喜ばしく思います 未来のために巫女の役目を死かと果たしてください かしこまりました それでは先例の儀式を始めましょう 我、エリスタニア女王、パルミナ エリスタニア女王、パルミナ 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 エリスタニア女王、ピッタの秘密だ エリスタニア女王の援延は リスタニア女王、ユースmarket オーラ analytic A CIDADE NO BRASIL Bem, agora eu vou visitar a cidade. Bem, agora eu vou ter uma última vez. Eu já estou aqui no lugar. Você é uma coisa de Mízuno? Mas, ainda não está decidido. Mízuno? Pálmina! Por que você tem essa coisa? Eu vou contar para a cara dele. A Mizuno Mico, Palumina. A Mizuno, a Mizuno. A Mizuno. A Mizuno. A Mizuno Mico, Palumina. Para o futuro, Mico do Oya Kume Oshikato. A Mico do Oya Kume Oshikato. Não sei. A Mizuno. A Mizuno. A Mizuno. A Mizuno. Eu sei que você está falando. Eu também acho que eu sou a Mena do Oya Kume. Claro! Às vezes... O que vocês estão fazendo? Obrigado por assistir. Certo. Não é uma coisa tão simples. Já que o Putsal tem um grupo de homens de Elisthania. Houve um nível de interesse em este país. O Putsal estava se tornando para o projeto daquela época. Há uma coisa que escreveu no livro. Os homens que estão trabalhando com dinheiro e trabalhando com dinheiro, Estão falando que antigamente o Sima só abriu debaixo de 10. Eu estava no jardim! O quê? O que é que você está fazendo? Já está tarde. Eu não vou dormir. Eu não vou dormir. Eu não estou com certeza. É o que eu estou fazendo. Eu não vou falar para o palmino. Eu vou voltar para o palmino. Eu estou com certeza. Vocês, 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 vocês? Por favor, não é? Não, não é? Não, não é? Eu disse que você estava indo para a casa da senhora. Mas eu estava visitando... ...e... 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 O que é isso? Não me interrompe. É um bom filho. Eu vou me apresentar novamente. Aqui é o meu irmão, Ian. O irmão é... é o irmão? O meu irmão é bom! De onde? Niki Ita foi o Pusaru! Como é isso? Niki Ita é o pai de Moutoria, né? O que você está fazendo? Você é um crime de desigualdade de fogo. Niki Ita não tem nada de fazer isso. O que é isso? Pusaru é o Pusaru. Você tem que fazer isso. Como você está fazendo isso? Como você está fazendo isso? Niki Ita é uma pessoa tão bonita. Você está em todos os lados. Por isso, você está fazendo um desigualdade de você. Você está fazendo um desigualdade de pular. Você está fazendo um desigualdade de mim. Se eu for um amigo como uma perna, Niki Ita também não me perdoe. Se você está fazendo isso, você está fazendo isso. Você não vai deixar o desigualdade de desigualdade. É muito rápido, Niu! Madurene? Por que você está aqui? Eu sou de Nikita, por isso que eu tenho que ser reconhecido com o OQ. Você tem alguma coisa? Sim. Antes de fazer o que o Fussaru, eu vou deixar o que eu estou fazendo. Eu estou entendendo que o Fussaru é o Lusa. O que é que eu tenho que fazer? Mas, quando eu me derrubar, o pai já está pegando... O Lusai... 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 O Lusai, eu vou te dar a oportunidade do meu pai. Eu vou pegar, eu preciso para fazer o meu pai. O Lusai... O Lusai... O Lusai... O Lusai... Ok! Se o dia está fechado, vamos lá! o chão na praia libera O que é isso? Monkey Majesty Ai, que bonitinho! Nossa, eu amei o negócio na cabeça dela Não vejo ela O que é o negócio para mudar a parte? Quintena Não é como local? Não tenho nada com a manhã. que ela é de cantar amado é isso mesmo é ela que roupadinha a arma dela ela saindo porrada e chutando ela é um Regal do Tales of Symphonia ela é um Regal que loucura ela já tem um negócio de suficiente apesar de que olhando ali ouço posso muito bem botar ятся é e a deixar um rio com ela querendo ou não é dela eu vou só na porrada Beleza e eu quero saber ela é Milly eu não aguento isso ela é falaram que ela morre fácil ela é Milly E aí é o site Quest imaginei que ia acontecer ai meu deus o seu black não Vou tomar um saco que perto de mim ali Olha, olha Onde a chave de casa? Onde está? Pô, meu Deus do céu, por que é tão grande essa cidade, cara? Pelo amor de Deus! Nossa, gigantesco, cara, é coisa chata. Tem um tipo de monstro atacando. Vamos lá. Mais um, não tem? Tem. Vai até se tem que pôr da pra rainha. Ah, ele não funciona muito bem por lá não. Ah, ele não funciona muito bem. Ah, ele não funciona muito bem. Por enquanto eu estou com uns que acho que vale a pena no caso. Ah, ele não funciona muito bem. 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 Durante o combate. Ok. Isso significa que agora... Sim, exatamente. Vamos lá. Vamos liberar de todo mundo rapidinho. Ah, meu Jesus Cristo. Olha que bonito. Eita. Essa porradeira. Duelist. Tá vendo? Aqui não vai dar muito certo não. Vamos... Duelist. Frontline é fighter que investiu no momento de atacos poderosos. Ok. E você? Você vai virar o quê? E aí 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 Gostei da cor E aí E aí Dragon Master Tá, escada. Eu acho que eu vou deixar... O amor de santo Cristo. Que roupa é essa, cara? Que coisa pavorosa. Porra, mulher. Não tem uma roupa que preste. Deixa ela como nome. Se é. Ele eu vou liberar, mas eu acho que eu vou botar o... com o colega lá de água e não vou deixar ele com uma água e ai que roupa linda e mano meu Deus adorei sei lá no chiqueira o canjero e agora é Eu espero que eu peguei a... eu peguei a... Eu peguei a... Eu peguei a... Um... É tudo bem. O meu Deus... Oh meu Deus... Ah tá, ele não podia porque ele tinha 30 Isso aqui é o que? Trap? Aqui tá, olha que bonito Olha, dá 50% de MP de volta Deixei ela como Runcia por causa do Spirit Spirit dela... Yikes, ela mechaut como Runcia E aí... Wadu Rahyo Nata-tata, é sól Esse ataque. Outra defesa gigantesca. Eu quero trocar de personagem. Eu quero tirar Karina. O que eu faço? Bom, gente. Eu vou continuar. E testar. Essas novas classes. Até a próxima. Tchau, tchau.